Fala ai galera beleza? Primeiramente queria agradecer ai os dois mil inscritos mano, na moral to muito contente tá ligado? Pela força que a galera ta me dando ai nos comentários mano, vocês são foda velho, na moral to muito feliz! E como forma de agradecimento, pensei uma forma bem da hora de agradecer com vocês ai, que a ta realizando um sorteio no qual duas pessoas serão beneficiadas moleca! Pra ta participando basta entrar no Facebook, curtir a fanpage Cadê Meu Remédio e clicar em participar no link sorteio-me O sorteio eu vou ta realizando no sábado do dia 16 e vou sortear duas pessoas né, presente ainda no seu mas tem que ser foda né? Então você que entrou no meu canal, você que é inscrito, você que curtiu, você que favoritou, você que comentou Muito obrigado ai pela atenção de certa forma, porque vocês são do caralho galera! Eu queria falar também que eu vou mudar um pouco o estilo dos meus vídeos, pelo menos por enquanto Até porque a minha casa ta em reforma e logo logo vocês vão saber porque ai, porque eu to realizando uma coisa nova pra vocês ai Acompanharem de perto a minha vida, beleza? Então passa esse vídeo adiante, compartilha no Facebook, nas redes sociais e ajuda a galera a concorrer também né? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e não se esqueça Clique em gostei se você realmente gostou Ou clique em não gostei se você realmente não gostou Favorite se você achar que realmente foi necessário E compartilhe se você achar que o vídeo foi bom pra caralho Ah haaa moleque TAMOS JUNTOS GALERA É NÓIS 2.000 inscritos, 2.000 inscritos, 2.000 inscritos, 2.000 inscritos, 2.000 inscritos, 2.000 inscritos.